Como a vovó fazia, no momento não temos cola, precisamos fazer um cartaz. E aí, qual é a solução? Você tem farinha de trigo, maizena em casa? Então, você vai colocar uma colher, isso de acordo com a quantidade, é claro. Vai botar um pouquinho de água e vai misturar. Você vai fazer um mingauzinho de farinha de trigo ou maizena e vai resolver o seu problema de cola. No caso aqui, eu preciso de pouca coisa. Então, eu estou usando a concha para fazer o mingau. É uma cola que você pode, por exemplo, quem tem criança em casa, quer brincar de pipa, quer fazer uma pipa. Aí, poxa, para que gastar dinheiro comprando uma cola? Você faz uma colinha rápida e resolve o problema. Outra coisa que resolve é um arroz bem cozido, que você tem em casa, também serve para colar. Mas essa aqui é uma cola mais eficiente, que você pode colar um cartaz. Enfim, resolve o problema da cola. Bom, dá um like no canal. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Você vai passar aqui. Vai espalhar a cola. Vai espalhar a cola. Era assim que a vovó resolvia o problema da criançada. Dá um like no canal. Se inscreva se gostar. Até a próxima.